e aponto nessa sabatina com os candidatos a vice-prefeita aqui da cidade de Santos hoje recebendo nessa abertura desse trabalho a candidata vice-prefeita Alder Cleiz eh ela que vem da coligação Santos sempre em frente com o prefeito Rogério Santos candidato e ela responde uma pergunta nós tivemos uma queda no nosso sinal e ela responde uma pergunta elaborada pelo doutor Emílio em relação às mulheres a violência e eu já vou acrescentar então junto para que você possa candidata responder eh o governo do estado tem transferido de certo modo a segurança pública para os municípios não só São Paulo mas em todo o Brasil hoje por exemplo Santos é uma guarda municipal muito bem estruturada se pegarmos por números né de elementos que lá estão tanto homens como mulheres ela tem uma corporação praticamente maior da própria Polícia Militar que atende a cidade e hoje temos uma mulher com uma candidata à frente da segurança pública da cidade e meio a pergunta do doutor Emílio dá para conciliar dá para viabilizar o que se pode propor em termos de segurança porque é uma das preocupações maiores do munícipe de Santos é a segurança com certeza e assim eh 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 a mulher pode estar onde ela quiser no lugar que ela desejar e a gente vem observando cada vez mais esse avanço apesar de ainda as mulheres ocuparem poucos cargos né eh eletivos pra que a gente eh eh tenha aí uma maior representatividade hoje no cenário nacional no legislativo somos eh apenas 15% esse número sim precisa eh ser aí aumentado e isso a gente vem fazendo com boas referências eh no mandato como vereadora a minha preocupação sempre foi realmente incentivar motivar para que outras mulheres possam fazer parte eh desse universo eh parlamentar é muito importante porque com a minha minha presença nós conseguimos ali criar políticas públicas permanentes que transformaram a nossa cidade como centro de referência do retiose a lei respeitar que é atirar a educação ao homem que a soro né e tantas outras legislações voltadas a questão da prematuridade das gestantes o que antes não eh se tinha assim tão fortalecido e a Raquel Galinati ela é pra gente ali também uma grande referência é uma delegada eh de sucesso eh uma mulher forte que eh entende estrategicamente eh como potencializar a guarda municipal em nossa cidade e assim está fazendo e realizando eh sofre da oposição críticas vazias sem consistência que a gente tem que deixar pra lá porque o bom trabalho ele prevalece e tem sempre que ser vencido esse obstáculo então eu tenho maior orgulho de estar em reuniões pra tratar de fragilidades que ainda existem sim em nossa cidade mas que ninguém tá fechando os olhos pra isso estamos lá na ponta entendendo sim como nós precisamos avançar porque não existe cidade pronta nunca vai existir e não existem milagres quem promete pra você que vai fazer milagre quem promete pra você que vai tirar eh as pessoas em situação de rua da das calçadas eh tá mentindo né porque se fosse assim países super desenvolvidos já teriam feito então é um assunto muito complexo que envolvem muitas áreas como nós falamos aqui a principalmente a área eh da educação porque isso é prevenção começa lá na raiz a saúde cuidando de toda uma sociedade desenvolvimento social desenvolvimento social quando a pessoa passa por uma fragilidade né e ali estamos pra acolher e a segurança pública porque no meio disso tudo no meio desse público Edu tem sim aquelas pessoas que estão lá de forma proposital com a intenção de cometer crimes e pra essas pessoas o remédio é certo é prevenção com a polícia militar com a guarda municipal que hoje Santos tem uma super estrutura que entra em apoio com a polícia militar porque a gente não pode esquecer aqui que a competência pela segurança pública é dever do Estado e com a parceria que nós temos com o governador Tarcísio isso está sendo respeitado na nossa cidade lá atrás eu como presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista em fevereiro de dois mil e vinte e três fiz uma reunião com todos os vereadores da Baixada Santista que estão na UVEBS e tivemos lá com o secretário de segurança de RIT e lá ele prometeu nós vamos reforçar o RH de toda a região e assim ele fez e Santos foi incluída nesse reforço foram mais de trezentos policiais militares enviados pra nossa cidade não foi o suficiente logicamente mas o prefeito Rogério Santos entendendo que precisaria agir por conta dessa defasagem da polícia militar contratou chamou por concurso público os mais guardas municipais e armou a guarda municipal então a guarda municipal não é mais aquela guarda que possuía uma característica de somente defesa do patrimônio público não hoje ela também está em apoio a polícia militar nesta questão da prevenção à criminalidade quem comete crime precisa ser a de preso no momento levado para a delegacia o grande problema hoje nosso país é que ninguém fica preso né é o meu problema do prefeito é um problema nacional que sim precisamos de uma mudança radical na legislação para que aqueles que cometem crimes que realmente fiquem presos e não vá para uma delegacia e coitado né na verdade a gente até se solidariza com a polícia civil porque está ali com as amarras dentro da legislação que existe hoje muitos não podem nem ficar presos então apesar de termos dois advogados presentes a candidata a autoridade advogada doutor emílio o assunto audiência de custódia vai ficar por outro dia porque é algo para se discutir muito mas doutor emílio a sua colocação eu tenho mais colocações está tentando espremer aqui para poder encerrar o programa com as colocações todas mas faça sua pergunta a candidata alde clays vice-prefeita de santos eu queria abordar agora o assunto saúde né santos tem uma rede muito boa é bem estruturada mas como você mesmo diz não existe cidade acabada não é perfeita e existem ainda carências então qual o seu diagnóstico a respeito da saúde né do sistema de saúde santos e a curto e médio prazo quais são as os objetivos aí da administração nós nos últimos anos o mandato do prefeito rogério santos priorizou a ampliação de políquio de políquio na cidade e a atenção ali primária básica é testando, 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 agora sim, restabelecemos aqui, ao vivo acontece isso, né, troca aqui, troca ali, cá internet, vamos que vamos. Então, houve aí uma intensificação na questão de onde ainda, quais os territórios que faltavam o atendimento da atenção primária, que é a policlínica, onde você tem a referência ali do seu médico. Então, policlínicas foram criadas, uma que é tão esperada agora ali perto do Dique da Vila Gilda, uma população que necessita tanto e ao lado da policlínica nós teremos um novo centro da juventude, que quando a gente fala de saúde, a gente fala disso também, né, de cuidar dos jovens, de cuidar das pessoas de diferentes formas para que não caiam na saúde. Então, houve sim uma ampliação nesse sentido, precisamos reforçar a questão tecnológica que já está sendo implantada na cidade com a legislação que é de minha autoria da telesaúde integrada, e ressalto aqui que é a única no país, telesaúde integrada, onde nós temos que entender que a telesaúde, muitas pessoas têm essa dúvida, mas como que vai ser isso? É a consulta à distância? Vai, eu não vou ter mais o contato com o médico? Não, não é isso. A telesaúde, ela vem para além de uma consulta à distância, para que a gente tenha um entendimento da saúde como um todo, ela básica, primária, ali na ponta, com a educação, com a capacitação dos servidores, principalmente, né, para que a gente possa potencializar um olhar identificador de algumas situações que precisam ter emergência e urgência, tirando das UPAs casos que devem estar nas policlínicas e não nas UPAs, né, como situações que precisam voltar a ser atendidas na policlínica e muitas pessoas acabam indo para a UPA e isso tem que ser corrigido. Eu quero aproveitar que a candidata Alda Eclês comentou a respeito de jovens, é comum, é recorrente aqui no nosso programa, durante a programação toda, a população santista tem uma preocupação, a candidata Alda Eclês, tem com certeza ciência disso, é como criar empregos para manter jovens, que Santos tem sete universidades, Santos é uma cidade, historicamente, com muita cultura, educação, e esses jovens, em grande parte, são da cidade, se formam, muitas vezes ficam sem um horizonte, aí o que acontece é subir a serra. O que dá para fazer, candidata, propor para a cidade, temos o maior apoio da América Latina, que representa boa parte do PIB nacional, boa parte da arrecadação do próprio município, o que a gente pode fazer para manter os nossos jovens, assim que sejam formados na cidade? Perfeito. Primeiro, a gente precisa entender as classes desses jovens, tem jovem que faz um curso técnico, tem jovem que faz uma universidade, tem outro jovem que está mais avançado, que já está numa pós-graduação, num mestrado, então a gente tem diferentes públicos. Olhar para todos. Exatamente. Primeiro, potencializar esses jovens quando eles saem do ensino médio, que a gente não pode perder esse jovem após a conclusão do ensino médio, fazendo com que eles enxerguem as nossas vilas criativas, que já existem na cidade, tem gente falando que vai criar a vila criativa, já existe na cidade a vila criativa, gente, vai visitar, tem que visitar a vila criativa, entender o que a vila criativa oferece à população. Diversos cursos, em várias áreas. Então, a saída desses jovens, dessas vilas criativas, depois deles qualificados, que a gente precisa prestar mais atenção. Então, quando a gente cria eventos como nós tivemos o Game Santos, que já está virando uma tradição na cidade, olha, mas você está falando de jogos? Eu estou falando de tecnologia, estou falando de oportunidades de emprego, eu estou falando de atrair esse público que está no interior do Estado para cá, para a gente, para potencializar os jovens que curtem isso. A gente tem que entender que as profissões, elas mudaram, né? E a gente não pode escapar disso, o Santos não pode escapar disso. Lá na nossa época, a gente já tinha a profissão certa, eu quero fazer o direito, eu quero fazer a odontologia, eu quero fazer medicina, eu quero fazer jornalismo. Hoje, o jovem enxerga com a ampliação da tecnologia outras oportunidades. O Game Santos é o retrato disso. Lá nós tivemos diversas áreas juntas, de diversas áreas desse mercado, potencializando esses jovens na nossa cidade. A candidata poderia propor que o parque tecnológico poderia ser ali, vamos usar uma figura antiga, mas um incubador ou uma incubadora para startups vindo para Santos, startups sendo criadas na cidade, abrindo um leque de oportunidades. E hoje, muito bem colocado pela candidata Alda Eclis, a tecnologia e a informação é ponta, Emílio. Então, que poderia ser feito esse papel, porque Santos foi escolhida no momento pelo governo do Estado para ter o parque tecnológico. Mas isso não significa que nós possamos abrir para empresas que queiram vir para Santos para criar justamente essa geração de empregos. O parque tecnológico, ele já funciona como uma incubadora de potenciais, mas a gente tem que ir para além disso, Edu. Criar mais. Para além disso, fazer este link do parque tecnológico com o parque portuário, fazer com que os terminais estejam dentro do parque tecnológico. Eu ia chegar nessa pergunta, essa interação porto-cidade na prática, gerando não apenas o recurso, mas gerando essa interatividade para gerar emprego e também habilitar o quê? Que a gente sonha, eu sonho, o Emílio, você, candidato, um centro de Santos revitalizado, mas centro criando geração de empregos, trazendo a população, movimentando aquela região, o candidato. E já começamos, né? Sim. Ontem, realizamos um seminário na Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Quem quiser, vai lá, confere. Vou até colocar um post hoje sobre isso. Lá com segmentos arquitetos e engenheiros que estavam lá em peso. Quero agradecer aqui o Alexandre Eusébio, que faz parte deste universo portuário e entende muito bem dessa conexão, quanto ela é necessária. Nós já estamos fazendo esse link do porto com a cidade por meio da tecnologia, incluindo a Telesaúde. Então, ontem foi um evento sobre Telesaúde 5.0, Porto-Cidade. Então, nós já estamos com um grupo grande pensando nessas questões. Ontem foi o pessoal da Vigilância Sanitária lá entendendo como a nossa cidade pode interagir por meio da Telesaúde para questões relacionadas a caminhoneiros, tripulantes que vêm do mundo inteiro e param aqui no nosso Porto de Santos, que é uma das portas, muitas vezes, para muitas doenças. Como evitar e fazer essa barreira sanitária por meio da Telesaúde? Porque Santos já tem o arcabouço legal. Santos já está preparada para isso. Santos já tem o regramento para isso. Agora, estamos na fase da implantação com diversos segmentos da cidade. Nós temos para as considerações finais. Emílio, você quer acrescentar mais uma pergunta na ordem? Não, pode ir. Fica à vontade. Pode. Então, eu vou interagir aqui com uma questão importante nessas considerações finais. Nós temos aí, em relação a... Vamos fazer o seguinte. Eu vou ao comercial, o último comercial, aí as considerações finais. A candidata Alder Cleis, candidata vice-prefeito, junto com o prefeito Rogério Santos, vai responder nas considerações finais. Uma questão importante, que é o meio ambiente e algo que é uma preocupação do mundo. Hoje estamos vivendo uma crise climática em todo o planeta, mas a destinação dos resíduos da cidade, resíduos sólidos, que eu tenho certeza que a candidata e o prefeito Rogério Santos, candidata Alder Cleis, devem ter se debruçado nisso e devem ter ficado aí, pelo menos, uns 15 dias sem dormir direito. Porque essa é uma preocupação no mundo. Ontem nós tivemos o presidente da ONU, aquele que concilia, pelo menos tenta, o Antônio Guterres, dizendo, se não tivermos a participação de todos, viveremos numa situação de caos. Tivemos uma antecipação e a nossa região não vai se livrar disso sem soluções práticas. Eu vou ao rapidíssimo intervalo e a candidata Alder Cleis, candidata vice-prefeito de Santos, ao lado do prefeito Rogério Santos, virá nas considerações finais, falando sobre esse tema tão importante, que é a destinação dos resíduos sólidos da cidade de Santos. Eu volto já, não saia daí. A IngeLife Construtora, empresa do Grupo Inge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado, fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove nove um cinco um nove quatro três um. IngeLife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veículo lá, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. Dois, dois, três, oito, três, oito, três. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. Forte Vistoriasautomotivas.com.br ou ligue. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bale. Apartamentos de noventa e oito metros, duas suítes e cento e cinquenta e oito metros com três suítes. Todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até cem meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade em G+. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse emgplus.com.br. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, canal 5 Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas. Com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Ali... Já estamos de volta com a parte final aqui do nosso ponto a ponto especial, a Sabatina, com os candidatos a vice-prefeira da cidade de Santos, começando ela com a candidata Alder Cleis, que nos honra com a presença. Eu quero agradecer demais, vamos ouvir os ouvintes. Rádio Metropolitana de Cambé, no Paraná, mandando um abraço aqui. Estão ávidos aqui pelos nossos programas. E hoje temos aqui a presença da Alder Cleis. Alder, para finalizar nas suas considerações finais, como propositura ao lado do prefeito e candidato Rogério Santos, nós temos aí alguns temas que não foi possível ser tocados, mas o descarte final, nós sabemos que a área lá no Sítio das Neves, como vários pontos do Brasil, tem comprometimento e já tem aí um período para sua exaustão. O que se pode propor de novidade e também chamando a atenção da população, que é papel de todos nós participarmos desse processo. Então, Edu, eu preciso falar um pouquinho que nenhuma tecnologia será suficiente se não fizermos o nosso papel dentro de casa. Começando com a separação do lixo orgânico, do lixo reciclável. O que a gente nota muito nas nossas ruas é o descarte do lixo de forma ainda errada, no sentido que a gente já possui legislações importantes e específicas para um controle do descarte de lixo na nossa cidade, mas a gente observa que essa legislação não é tão respeitada. Não podemos generalizar, logicamente, mas o que a gente observa muito nas ruas, o caminhão do lixo vai passar às oito da noite, mas às nove da manhã já tem o saco de lixo ali depositado na calçada e muitas, em muitos pontos. Então, isso causa uma preocupação muito grande. E quando esse lixo é separado? Então, eu entendo do que a gente precisa agora e nos próximos meses, nos próximos anos intensificar a questão da educação ambiental em nossa cidade. É um ponto frágil ainda, apesar das questões que a gente fala, a gente repete, a gente está lá na ponta, a gente está fazendo reuniões com o CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Logistas, fazendo com que a gente tenha esse ensinamento por parte de uma sociedade organizada. Só que a gente ainda não consegue alcançar isso, porque o dia a dia, eu sei que ele é corrido na casa de todo mundo, mas a gente precisa prestar atenção nessas questões. São os detalhes finos que vão fazer a diferença lá na ponta. Exato. Porque é importante que você entenda que o lixo que você gera na sua casa, se ele não for acondicionado de uma forma correta, ele vai parar na rua de uma forma desorganizada. E isso vai parar nas tubulações, nas drenagens, nos canais, e o que vai gerar os impactos ambientais que nós não queremos, que nós não desejamos. E isso é muito complicado e gera todo esse conflito lá no final. Exato. Então, se a gente não pensar e se conscientizar, refletir nesse momento que nós estamos vivendo hoje, a gente não vai conseguir ter um resultado final que todos desejamos. E as questões ambientais, elas precisam cada vez mais ter uma concentração maior dentro do nosso lar. O que nós estamos fazendo para contribuir? O poder público, sim, tem seu grau de responsabilidade, e muito. O prefeito já falou em relação ao aumento de equipes, ao aumento de RH nesse sentido, para varrição de rua, para coleta do lixo, ampliação de horários do caminhão do lixo que passa na sua porta. Mas, se nós não nos conscientizarmos que o papel também é nosso dessa questão de não gerarmos tanto lixo lá na ponta, também vai ficar complicado, Edu. Secretária... Perdão. Candidata Alder Cleese, restando menos de duas semanas para a eleição, mande seu recado para a população de Santos. Meu pai, aqui é a Aldrei Santista, a Aldrei Cidadã, pedindo a você um momento de atenção para que você entenda a importância desse período na sua vida, na vida do Santista, na vida daquele que vai sair de casa no dia 6 de outubro para a escolha do prefeito, da vice-prefeita e do vereador que vai representar a sua cidade. Lembrando que nós temos 21 vereadores, 21 parlamentares, e que a gente precisa escolher e ter um olhar identificador para essa pessoa, que ela seja técnica, para que seja uma pessoa que vá comandar aquela cadeira de forma responsável. E o prefeito Rogério Santos vem desempenhando um papel exemplar. É um prefeito que é técnico, uma pessoa muito humana, é uma pessoa que olha no olho do cidadão e fala, isso a gente pode fazer. Isso aqui, eu fico impedido legalmente, mas nós vamos encontrar um meio, uma saída, para que a gente encontre a solução. Isso, sim, é organização, é ter um olhar de planejamento para que você encontre as soluções que todos desejam. E eu, como vice-prefeita, hoje, candidata nesta condição, eu digo a você que você terá a Audrey como você sempre contou, na rua, ao lado da população, com os santistas, entendendo todas as fragilidades que nós temos ainda, mas, ao lado, buscando essas soluções. É isso que vocês vão poder contar com a Audrey, e fazer com que as mais de 50 legislações que nós construímos juntos, porque você sabe disso, nenhuma legislação que criei foi da minha cabeça, mas foi com o pertencimento de todos os santistas, que nós vamos fortalecer cada política pública que foi criada. Centro de Referência em Endometriose, Lei Respeitar, as questões da prematuridade, o programa Saúde na Escola, que é a Escola Saudável Santista, o programa Santos Jovem Doutor, a Justiça Restaurativa. Vamos reestabelecer políticas públicas que estão mais adormecidas e vamos potencializar para que você sinta o resultado na sua casa, no seu bairro, na nossa cidade. É isso que nós queremos. Então, eu peço para você, no dia 6 de outubro, vote para prefeito Rogério Santos, vice-prefeita Audrey Cleis, e o nosso número é o 10. Recebemos a candidata a vice-prefeita de Santos pelo novo Audrey Cleis, ao lado do candidato Rogério Santos, que é do Partido Republicano, pela coligação Santos Sempre em Frente. Quero agradecer demais a vinda da candidata a vice-prefeita de Santos, Audrey Cleis, pelos seus esclarecimentos, por ter trazido para a população da cidade, e tem muita gente que é cientista fora aqui da cidade, dando o seu joinha pela iniciativa da Rádio Star News Santos, de trazer a candidata para que nós pudéssemos propor ideias e mostrar o que pensa a candidata assim que possa passar para a população. Obrigado, sucesso na campanha até a eleição daqui a alguns dias, no dia 6 de outubro. Eu que agradeço, parabenizo o programa por essa iniciativa, é muito importante que os programas, as rádios, os programas nas redes sociais, as rádios, as TVs, entendam a importância do vice-prefeito, da vice-prefeita, dos candidatos nesta condição e recebam essas pessoas. para que elas tenham a oportunidade também de falar sobre o que pensam, o que já fizeram, qual a condição neste momento, colocando as propostas que também serão geradas ao longo de um mandato. Porque a função do vice-prefeito, da vice-prefeita, ela é fundamental ao lado ali, dando respaldo e agindo juntamente com o prefeito. Não podemos deixar de analisar essa questão que é muito importante. A Associação de Mulheres Negras do Recife mandando uma mensagem parabenizando a Rádio Star News e o programa e dizendo que o lugar da mulher é onde a mulher desejar, preparada com capacidade e sem esquecer, respeitada por todos. Parabéns. Obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês do Recife, terra bonita demais. Doutor Emílio, obrigado pela presença, sua consideração final também importante nesse processo democrático, ouvir a todos. E não poderíamos fugir a regra e hoje as mulheres estão cada vez conquistando mais espaço, começando por uma mulher a candidata a vice-prefeito Alder Cleis. Exatamente. Eu parabenizo a você, Eduardo, Virginia, por esse projeto de trazer aqui a candidata e os candidatos a vice-prefeito da cidade para que, como foi dito pela Alder, por você, as pessoas se façam conhecidas e tenham condições de exprimir aqui as suas opiniões, ideias, estratégias, projetos e o eleitor a população da cidade possa, sim, refletir e verificar aquele candidato ou a candidata que tenha condição de exercer a vice-prefeitura para exercer o cargo junto nos próximos quatro anos o mandato de prefeito e vice-prefeito. É importante nós conhecermos a chapa, não só o prefeito, mas a vice-prefeita para que a gente possa, sim, ter a cidade possa evoluir nos próximos quatro anos. Parabenizar aqui a candidata que se mostrou assertiva, com pleno domínio e conhecimento dos assuntos que se dizem respeito à cidade. Fiquei contente de ouvi-la, de saber as suas propostas, isso é muito importante. Perfeito. Então, agradeço também, Emílio, obrigado pela participação e tocando aqui esse projeto com as entrevistas com os nossos candidatos aqui da cidade de Santos. A gente quer agradecer demais, ponto a ponto encerra e volta amanhã com a participação ao vivo, mais uma vez, com o candidato da campanha e da candidatura da candidata prefeita, Rosana Vale, estará aqui representada o vice-candidato, o vice-prefeito, o vice-prefeito, Salão Nacai e na semana que vem os outros candidatos também. Obrigado. Vieta no ar, Virginia. Vamos subir. Você continua com a Rádio Estar News, 24 horas no ar, vem aí muita música e 24 jornalistas fazendo informação do Brasil e do mundo durante as 24 horas com a programação atualíssima para você. Obrigado pelo carinho e pela atenção e a gente volta amanhã. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.